Boa tarde, pessoal. Beleza? Pessoal? Véspera de Serdas Arara aí, ó. Pessoal muito animado, de carro de boi. Fazendo aí sua ida, né? Passando aí dentro da cidade de Urucuia, Nãs Gerais. O pessoal tá muito animado, galera. Muita gente parando pra ver, porque muita gente nem conhece o que é um carro de boi, galera. Né? Aí, ó. Pessoal vem trazendo aí sua comitiva. Animação todinha. Queria eu estar nela aí, né? Pra nós festejar junto aí. Mas isso aí, é só alegria mesmo, viu? Jesus que te abençoe na caminhada deles, que daqui na Serdas Arara não tá perto não, viu? Falou então, um abraço. Vá, 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 vá. Tchau, tchau.